Galera, no jogo de hoje nós temos que passar por desafios sem correr risco de quebrar os braços ou as pernas. Gente, esse jogo aqui parece ser jogo da vida real, mano. Lembrando que aqui pode ter obstáculos que vai fazer você quebrar o seu corpo, mano, todinho. Vamos lá então, galera. Na hora que eu começar aqui, ó, tá correndo um sério risco de eu quebrar meus braços. Ó, eu posso pular aqui. Como é que é? Ah, o que é isso? Eu quebrei o corpo? Ah, eu levei um choque, véi. E essa parada aqui é um choque, ó. Ó, não pode esbarrar não. Ai, ai. Achei que eu tinha pisado. É tipo um laser. Pode ver que o meu corpo todo foi danificado. Vamos lá, galera. Ai, ai, ai. Cuidado, cuidado, menino. Isso. Ai, quase que no final eu perco. Beleza. Checkpoint, checkpoint, hein. Ai. Ó, ó. Tá que quebrou. Cara, quebrou meus ossos tudo. Ó, olha pra você. Eu vou tentar passar aqui, mas se isso aqui esbarrar em mim, eu quebro na hora, ó. Aí, peraí, peraí. Ó. Ai. Ai, ai, ai. Levanta e ressuscita, meu filho. Ó, levanta. Ó, quebrei só o pé. Tô com o pé quebrado, ó. Pode ver que o meu pé tá quebrado, mas eu vou conseguir passar. Vamos lá, vamos lá, de batismo. Isso, garoto. Ai. Bateu em mim de novo aqui, ó. Isso, isso. Muito bem. Passei por aquele obstáculo. Agora vamos subir sem quebrar nenhum, nem fraturar nenhum osso. Checkpoint pra nós. Você não vai querer levar. Uh, ai. Ó, agora, gente, eu vou ter que correr. Eu tô com o braço quebrado, olha. Fraturei o braço, ó. Ó, pode ver que tá molinho, molinho. Sem consistência nenhuma. Agora, ai, espera. Uma retada dessa vai fazer você quebrar o restante dos ossos. Isso. Ai. Quebrei os dois. Eu tô... Eu tô com os dois braços quebrados, mano. Olha aqui. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que só pular até pegar um checkpoint. Vamos lá. Ah, tem um checkpoint aqui, ó. E aí, recuperei meus braços? Ó. Recuperei meus braços não, véi. Ai. Ai, 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 ai. Fraturei agora a perna. Ai, ai, ai. A minha perna esquerda está danificada. Vou lá, gente. Eu quero saber como é que eu vou passar pra lá. Ai, ai. Quebrei os ossos do peito agora. Eu não vou conseguir viver muito tempo, não. Olha aqui. Gente, a minha caixa toráxia está toda quebrada também. Ai, ai, ai. Mano, eu acho que não tem como sobreviver esse jogo, não. Olha aqui o jeito que eu tô. Eu tô todo enjambrado. Meu Deus do céu. Como alguém sobrevive após tanta fratura? Olha que eu chego no médico lá e vai ter que me montar como se fosse uma mesa de Lego. Ai, ai, ai. Ai, eu vou que eu morri de uma vez. Olha lá. Você se afogou. Eu me afoguei, mas ressurgi dos fundos renovado. Peraí, eu voltei pra trás? Não, é sério? Peraí, eu peguei o checkpoint lá. Levanta, levanta, meu filho. Levanta. Olha aí, ó. Já tô indo quebrado de novo. Por mais uma vez eu tô indo quebrado. Esse jogo ingrato. Esse jogo ingrato me deixou sem checkpoint. E vamos lá, galera. Ó, checkpoint pra nós aqui. Essa marretada aqui, ó. Ai. Ai. Tão vindo os estalens? São os ossos quebrando. Passa o marretão. Espera o marretão de novo e vai. Ah, ó o cara. Bati na beirada. Olha aí. Já tô todo danificado. O meu quadril tá quebrado. Vou ter que passar o azar. Isso, garoto. Muito bem, muito bem. Agora sim. Tem um checkpoint por aqui? Pelo amor de Deus. Ó, beleza. Tô quebrado, mas tô bem. Agora isso aqui, se você pisar, você frita. Ih, pegou fogo na perna. Tá parecendo uma condenação de perna de morte. Ai, morri aqui. Gente, lembrando que tem tempo também. Ou você se quebra todo e ganha, ou você se quebra todo e perde. Isso, garoto. Vamos lá. Ó, pode ver que é difícil demais passar aqui, ó. Se você esbarrar naquele laser ali, você vai virar picadinho. Isso, garoto. Checkpoint em level 10 e continuando. Não perde aqui, porque senão vai dar ruim por ser. Ó. Ai, 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 ai. Morri. Ó, morri não. Tô torrado, quebrado, frito. Mas ainda estou no jogo. Vamos lá, continuar subindo. Isso, não desiste, garotão. Não desiste. Ai, 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 ai. Levanta, levanta, levanta. Isso. Ainda bem que eu fiquei escorado ali, ó. Tô quebrado, mas tô indo. Ah, vou pegar o checkpoint. Agora se eu me quebrar aqui, não tem problema. Ai. Você se afogou. Se você perceber aqui, a maioria das vezes que eu tô morrendo é porque eu tô me afogando. Pode ver que eu tô com fratura exposta. Ai, ai, ai. Vai, vai, meu filho. Ai, 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 ai. Quebrei a coluna do meu boneco. Ele vai meio enjambrado. Olha lá, ele tá meio enjambrado, ó. Ih, o pescoço dele já era. Meu Deus do céu. Eu tenho dois minutos pra conseguir chegar lá em cima. Será que eu perco todo o meu progresso? Ai. Perdi. É, minha gente. Como se diz, né? Nem tudo na vida são flores. Ai, vai lá, vai lá. Isso. Levou só uma lapadinha só. Não tem problema, não. Uma lapadinha dessa aí não vai te matar, não. Agora prossiga. Checkpoint no 12. E agora vai. Pra você não levar um tapa maroto no meio da fuça. Nossa, isso aqui vai ser difícil. Ah, passei. Eu ouvi alguma coisa estalando, mas não foi aqui, não. Isso. Espera. Vai, 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 menino. Muito bem. Ai, 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 vai, levanta. Você consegue. Você está machucado, mas você é um guerreiro. Isso. Vai assim meio bambu. Tipo o bonecão do poço. Olha lá, ó. Tá meio torto. Não tá enxergando direito. Mas já... Ai, você torrou, velho. Morreu. Ó, o bonecão é que quando eu morro, eu me renovo. Isso, 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 isso. Vai. Beleza. Checkpoint no 15. Nossa, isso é uma hélice de ventilador. Que parada é essa, velho? Vai cortar meu coco fora? Ah, ela vira. Ó, eu passei por ela. Vai, 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 vai. Ai, se eu não tivesse caído, eu tinha levado a boa, mano. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ai, torre ali, ó. Ó. É, tá difícil aqui, tá? Pedra completa. Aí, ó. Tem uma galera aqui também. Cadê? Como iniciou novamente, né, gente? Eu não sei se eu vou todo esse progresso, não. Porque vocês viram que foi uma derrota completa. Esse mapa aqui é meio diferente. Ai. Ó, checkpoint, checkpoint. Levanta. Levanta, meu filho. Olha o jeito que o checkpoint te favoreceu. É melhor passar o favorecido pelo tapa ali, ó. Nossa, na beirada. Ah. E aí? Isso. Checkpoint no 4. Agora pode ver que nós estamos indo bem. Tirando que o meu boneco já iniciou a jogada. Meio quebrado. Esse da lava aqui eu tinha passado. Ó, tem gente que lá vai voando. Ah, vai abaixando, ó. Aí, foi na minha frente. Quase que eu perdi por causa de você, cara. Eu vou falar pra você a verdade. Agora vamos lá. Uh. Não pode esperar muito, não. Peguei a senha da parada. Aí, peguei a senha e nada. Levei outra lapada na cabeça. Boa, boa, boa. Olha só a marretada. Checkpoint. Passa no cantinho. Olha. Olha. Ah, velho. Tinha um buraco ali. Ah, eu vou parar por aqui. Dá pra fazer uma competição, cara. Depois eu vou olhar com o Lucas quem quebra menos ossos. Beleza? Nós ficamos por aqui. Eu acho que eu preciso de um médico pra curar essas fraturas. Valeu, gente.